Hello meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes E hoje nós vamos analisar uma cena do filme Inside Out Talvez você não conheça o que é Inside Out, mas é simplesmente o título do filme em inglês Divertidamente é o dito que você conhece aqui no Brasil Divertidamente, no inglês, Inside Out Que significa de dentro pra fora Então, bora trazer o seu inglês de dentro pra fora nessa aula de hoje Let's go! Para nós continuarmos essa aula, eu gostaria que você fizesse duas coisas nesse momento Primeiro, que você deixasse o seu like aqui embaixo Segundo, que você fosse lá no Instagram e me seguisse rapidamente Aqui ó, teacher.murilo Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias Let's bora! Nesta cena que nós vamos analisar hoje A alegria, ela tenta convencer a tristeza a parar de chorar Obviamente isso não acontece Mas para entendermos melhor o contexto dessa cena Vamos assisti-la com legendas em português Vamos lá! Hey, 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 easy! Hey, 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 easy! Hey, 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 calma! Easy não é apenas o termo fácil Easy também significa calma Easy, calma Why are you crying? Por que você está chorando? Nós pronunciamos da seguinte forma It's just really the opposite of what we're going for here E a alegria diz It's really the opposite of what we're going for here É realmente, it's really the opposite O oposto, literalmente, né? Of what, do que E aí depois ela diz isso aqui, ó We are Isso aqui é uma contração de we are Nós pronunciamos we're Então, we're going for here É o tipo de frase que você não pode, obviamente, traduzir ao pé da letra Senão vai ficar Nós estamos indo por aqui Não é isso, tá? Entenda uma coisa O phrasal verb Go for, né? Esse go aqui, tá? Going, contínuo Go for significa aqui o sentido de tentar Então, literalmente, ela está dizendo assim Nós estamos tentando aqui É realmente o oposto do que estamos tentando aqui, né? A tristeza começou a chorar, obviamente, né? Por ser a emoção tristeza dentro da cabeça da Riley Mas, ela está dizendo, olha, é realmente o oposto do que a gente está tentando aqui Naquele momento do filme, a Alegria estava tentando fazer de tudo para que a Riley tivesse um bom dia A Riley é a garotinha, né? Todas as emoções ali estão tendo esse conflito dentro da cabeça dela, né? Mas a gente pronuncia da seguinte forma It's really the opposite of It's really the opposite of What we're going for here What we're going for here It's really the opposite of What we're going for here It's really the opposite of What we're going for here It's really the opposite of What we're going for here It's really the opposite of What we're going for here Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems E a tristeza diz Crying helps me Primeira coisa Não é chorando, tá? Chorar É o ato de chorar Quando você quer falar sobre o ato de alguma coisa O fato, né? Você fala Crying helps me Chorar me ajuda Se fosse assim, vamos supor estudar Seria estudar com o ING Studying helps me Você está falando sobre o fato Então nem sempre tudo que tem ING é contínuo, tá? Nós já falamos sobre isso aqui diversas vezes, né? Aqui estamos falando sobre o fato O ato de chorar Então, crying helps me Chorar me ajuda Me ajuda a quê? Duas coisas Slow down É o ato de você desacelerar E segunda coisa Obsess over Que é o ato de ficar obcecada The weight Com o peso, né? Ficar obcecada com o peso Of life's problems Ó Os problemas da vida Sabe aquela famosa frase Os problemas da vida, né? Então, ó O que ela está dizendo aqui? Chorar me ajuda a desacelerar E ficar obcecada com o peso dos meus problemas É isso que a tristeza está dizendo Vamos para a pronúncia desse trecho Crying helps me slow down Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems And obsess over the weight of life's problems Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems Crying helps me slow down And obsess over the weight of life's problems E agora vamos assistir esta cena Sem legenda alguma Comente aí Se vai ficar mais fácil de entender agora Hey, 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 easy Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Música Música Legenda Adriana Zanotto